Graças e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Começa agora o meu, o seu, o nosso, devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui na Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás, transmitido para o Brasil e para o mundo todo, através do Facebook, através do YouTube. E que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã, que o Senhor, ele abra as janelas do céu e libere sobre mim, sobre você, sobre nós, as bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, meu irmão, minha irmã, nós vamos aqui para mais um dia de oração, hoje nós estamos aqui na cidade de Brumado, no interior da Bahia, lugar bom, cidade grande, boa, né? E que bênção, que bênção. Amanhã, bem provável, eu já venha estar em Goiás, né? Mas também, bem provável, que o vídeo vai ser gravado, né? Porque estamos um pouco ainda distante, dá mais de mil quilômetros de Brumado, em Goiânia, até. Mas fica ligado nisso daí. Oração não vai faltar, tá? Se depender da gente, a gente vai orar e vai continuar buscando a Deus aqui mesmo, na viagem, para não quebrar o propósito e você continuar aí na bênção, na fé, buscando em Deus. Eu vou pedir de novo para vocês, irmãos. Dá uma ajuda, compartilha os vídeos, manda nos grupos, para as pessoas, chama as pessoas para vir para essa campanha, que vai começar agora dos altares de oração. Se você não assistiu a primeira pregação, assista, que fala sobre as janelas do céu. Nós vamos pedir muito isso na campanha dos altares. Senhor, nós queremos viver esse nível de bênção sem medidas. Aquela torneirinha aberta, quem assistiu a pregação está ligado. A torneirinha aberta direto, derramando bênção, bênção, bênção. E Deus ainda diz assim, ó, e vai ser tanta bênção que vocês não vão conseguir ter lugar para armazenar tanta bênção. E eu profetizo isso na tua vida, tá bom? Se você não assistiu essa pregação, esse vídeo sobre a oração que abre as janelas do céu, é o primeiro link aqui nas descrições, tá bom? E o segundo link nas descrições é a playlist desta campanha, onde você encontra o estudo bíblico, né? Na verdade, não foi um, foi vários estudos bíblicos, né? Clica aí e vai lá para você estar assistindo os estudos e acompanhando também as orações, porque eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a tua vida, tá bom? Quem não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum desses vídeos, tá bom? Já vai marcando o seu joinha, já vai marcando o seu gostei, deixando o seu like aí, por favor, faça isso agora, deixa comentário. Como eu disse, compartilha e manda para todo mundo, porque muitas vidas serão abençoadas através de você e desse compartilhamento, tá bom? E olha só, vamos aqui então para mais um dia de oração, você já sabe, né? Nós fazemos dois períodos de oração, o primeiro período de oração você vai orar juntamente comigo, no segundo período de oração eu oro por você abençoando a tua vida, glória a Deus por isso, né? Aleluia! Vamos orar então? Eu quero que você diga assim comigo então, diga assim ó, Senhor Jesus, mais uma vez nós nós nos conectamos às dimensões da tua glória. Senhor, vem, vem com o teu reino sobre a minha vida, vem e manifesta o teu poder. Da mesma forma que foi manifestado o teu poder, quando aquela mulher tocou em ti, na orla da veste e ela foi curada instantaneamente. Eu toco agora em oração, em espírito, através da fé e começo agora, extrair para a minha vida, extrair agora essa virtude de cura. Jeová, Rafa, toca em mim, Deus que cura, toca em todas as pessoas que eu estou representando e apresentando nesta campanha. A pele, a carne, os ossos, juntas, nervos, articulações, todos os órgãos, toca com aquele toque de saúde, de alívio, de cura, toca a alma, removendo essas conexões de trevas, frequências do sofrimento, da depressão, do medo, do pânico, da loucura, da perturbação, das doenças psicológicas e psicológicas e psicossomáticas, desfaz agora e me transporta, nos transporta do reino das trevas, do reino das enfermidades, para essa dimensão de saúde, de luz, de manifestação do teu poder. Que a tua glória se conecte à minha vida financeira, produzindo, gerando e se não existe, cria meios, circunstâncias, situações, que vem a promover na minha vida a prosperidade, o sucesso, o crescimento, o alargamento das fronteiras, o perímetro de conquista e vitória. E eu me desligo, me desconecto agora com as frequências diabólicas de miséria, pobreza, falência, dívidas, escassez, privação, provação e humilhação. E chamo, vem, vem o fluxo da tua glória e toca-me, toca-me de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa. Em nome de Jesus, que esta glória toque a minha vida amorosa, trazendo neste momento a destruição, Senhor, queima todo o mal. que tem gerado, na minha vida amorosa, uma resistência, para mim não ser feliz, para mim não prosperar nessa área, para não dar certo com ninguém, para amargar o fracasso do relacionamento, através de brigas, da separação, do divórcio, da traição, da violência física, verbal, todas essas conexões malignas. Eu me desligo agora e declaro neste momento agora, vem, vem com a tua glória, vem com o teu poder, porque o Senhor é o amor, libera uma unção do amor, restaurando a minha vida amorosa, felicidade, alegria, que a tua glória, que a tua glória, se revele a mim, se revele também a minha família, a minha casa. Existem muitas pessoas da minha família, Jesus, que possuem essas conexões com as trevas, as ligações cósmicas, malignas, demoníacas, através da espada da palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Profeticamente eu começo a cortar, corto agora, toda a conexão, toda a ligação maligna, e no lugar do vício, eu determino o nojo, e se for na minha vida, faz na minha vida, Jesus. Corto, desconectando agora, matando, e colocando nojo do cigarro, do crack, da maconha, da cocaína, êxtase, narguilê, do alcoolismo, do alcoolismo, de todas essas drogas, e qualquer outra, não citada aqui, mas que está em plena atividade, na vida dessas pessoas, vem Senhor, com a tua glória, e libera, libera, o teu poder, da mesma forma, com a espada, corta, desfaz, destrói, é para acabar com tudo, Senhor, essa força espiritual, que tem fortalecido, os pecados, de prostituição, corta, que morra, e seja colocado nojo, do adultério, do homossexualismo, do lesbianismo, da fornicação, da pedofilia, da ogia, e toda e qualquer prática, sexual, pecaminosa, eu declaro nojo, que a glória do Senhor, quebre, toda a conexão cósmica, frequências de maldição, da minha casa, da minha família, principalmente, aquelas que se repetem, idolatria, bruxaria, encantamentos, eu declaro agora, que a espada começa a cortar essas ligações, e as obras do inferno, estão sendo destruídas, Senhor, vem, e faz cumprir, o texto sagrado, que diz, eu, e minha casa, eu, e minha família, serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, amém, e amém, e glória, a Deus, glória a Deus, meu irmão, minha irmã, então é isso daí, vai marcando o seu joinha, vai marcando o seu gostei, compartilhando aí, eu não sei, como eu estou offline, mas se alguém fez, eu tenho que estar falando isso, porque tem gente fazendo, sabe, se alguém fez alguma doação aí, pelo superchat, onde você comenta aí, sabe, escreve aí no celular, nos comentários, tem um cifrãozinho assim, como eu estou, quando eu coloco o vídeo para estrear, tem como deixar, o YouTube deixa, ativado essa função, então as pessoas fazem doação, né, ofertas, né, votos, dismo, tudo, pelo superchat, né, se alguém fez aí, que eu não estou vendo, que Deus abençoe você, e multiplique cada vez mais, e quem quiser fazer, fica à vontade também, tá, é, mas, é, eu vou deixar aqui, nas descrições, embaixo, se você quiser fazer uma doação, para o nosso ministério, você está se sentindo melhor, você está se sentindo abençoada, abençoada, através das campanhas, dos estudos bíblicos, que nós temos dado aqui, no canal, aqui, nas orações, e tanto lá no canal, Falar Pastor, pastor, eu estou tremendamente edificado, e queria honrar, estou pagando, estou honrando, abençoando, compartilhando, o pão, o pedaço do meu, com o do senhor, então, você pode fazer isso, tá bom, aqui abaixo, tem caixa econômica, inclusive duas, viu, tem uma que é, a poupança, e a outra é conta corrente, tá, depois tem Banco do Brasil, e depois, também tem, é, Bradesco, tá, e está vindo o tal do Pixel, né, eu não cadastrei ainda, não, tive tempo para fazer isso, não, mas, eu acho que esse tal do Pixel aí, que todo mundo está falando que é o começo da marca do diabo, irmão, isso aí, ó, isso aí já está sendo gerado há muito tempo, não tem jeito, tem como isso aí correr, isso aí não, tá, antigamente era só o cartão de crédito que passava assim, aí já veio o tal do chip, agora é o Pixel, é a moeda virtual, né, então, meu irmão, eu não fico com medo dessas coisas, não, sabe o que eu percebo? cada dia que passa, a palavra está se cumprindo, e se eu e você ficarmos brincando de ser crente, brincarmos de, de dar um desentendido, ai, não, mas se eu fazer o Pixel, eu estou colaborando com o sistema do anticristo e tal, não, não, para com isso, besteira, isso, vai acontecer, querendo a sua religiosidade ou não, tá, querendo a sua religiosidade ou não, então, o que você tem que fazer é ter consciência disso, tá, é ter consciência disso, e não se preocupe, a volta do senhor está perto, tá, mas você não fica com aquele desejo, já que eu quero ir logo, porque eu não aguento mais, não, para com isso, você tem que preparar uma outra geração, tá, e se demorar 30, 60, 100 anos ainda, para a plenitude, tudo se completar, tudo se concretizar, você tem que pensar nas outras gerações que podem vir, tá, não está pensando, é porque amanhã, sim, você tem que estar preparado para amanhã, para qualquer hora você, você ir, você tem que estar dormindo, com o soldado dormindo armado, preparado para batalhar, mas você tem que aprender a deixar um legado, e é isso que nós temos trabalhado, em forma de pregações, de estudos, de campanha, deixar um legado para a próxima geração, então, a obra, enquanto você está aqui, ela continua, meu irmão, então, ajude-nos, tá bom, ajude-nos aí, porque, como eu disse aqui, dois dias atrás, né, lá na campanha do Parnassá, eu falei que essa viagem como eu fiz agora para o Nordeste, só é possível com a sua ajuda, porque eu não fui porque a igreja apagou, não, como por conta própria, praticamente, para ajudar um pastor de outro ministério, que nem é ministério meu, ele tem uma obra missionária lá, e faz um projeto social, bacana, tremendo, e depois eu vou falar mais sobre isso, né, futuramente, e eu fui lá para abençoar, ele quis me dar uma oferta, eu falei, irmão, tô vendo que tu tá construindo aqui, fazendo piso, pega essa oferta que tu ia me dar, compra de piso aí, entendeu, compra tudo de piso aí, faz o piso aí, eu, eu me encarrego aqui da despesa, tranquilo, tá, já me deu, é, alimentação, hospedagem, e já ajudou demais, então, pega isso aí, investe, nesse projeto social que tu tá fazendo aí, e deixa aí, vai fazendo a obra do senhor aí, então, se não tem pessoas para fazer isso, como eu estou fazendo, como você faz, irmão, não anda, infelizmente não anda, ah, mas o evangelho tem que ser pregado de graça, sim, para pregar, é só você abrir a sua boca e pregar, mas aí você tem que comprar uma bíblia, você tem que comprar um computador, você tem que colocar gasolina, você tem que pagar passagem, você tem que gastar com internet, com essa luz aqui, que clareia esse hotel onde eu estou, então, tudo tem um gasto por trás disso, né, a logística da coisa é que é cara, tá, mas, louvado seja Deus que você tenha ajudado, ofertado, dizimado, feito votos, tá bom, porque eu tenho certeza que vai ser recompensado, creditado na sua conta, cem vezes mais, amém, então, nós vamos agora para o segundo momento de oração, marca o joinha, marca o gostei, qualquer coisa, vai estar aí nas descrições, tá bom, e quando a gente fazer o tal do pixel, eu vou divulgando aí para quem já tem, porque daí vai facilitar, que não vai cobrar alguns encargos que cobra aí, tá bom, então vamos lá, vamos para a oração, e agora é o momento de você colocar os seus propósitos diante de Deus, e chamar, vem Senhor, com a tua glória sobre mim, amém, Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu quero agora, Pai, abençoar o teu filho e a tua filha, coloca a mão sobre a dor, sobre a enfermidade aí, viu irmão, irmã, colocar o local que dói, onde está inflamado, infeccionado, onde está o tumor, e creia que a glória de Deus vai te tocar nesse momento, Senhor, e já que eu citei isso, eu estou profetizando agora, que toda a dor, inflamação, infecção, essa ferida que não seca, não cicatriza, a alergia, a coceira, que todo esse estado, de enfermidade, de doença, que esse homem, essa mulher tem vivido, o vírus, o câncer, a bactéria, a artrite, a artrose, osteoporose, Senhor, a hérnia de disco, a hérnia umbilical, na virilha, o tumor, Pai, que tem se agravado, cistos, inflamações, nos nervos, nas articulações, dores, desgaste ósseo, vai tocando, Pai, com a tua glória, vai refazendo, com teu poder, rapacanturumassu, yandarama, conturamassi, tu és Jeová, Rafa, o Deus que sara, tu és Jeová, Rafa, o Deus que sara, então vai tocando nele, vai tocando nela, essa dor no estômago, Pai, eu sei, Pai, que eu estou orando aqui, sinto uma pessoa, Senhor, essa pessoa dói o estômago, e sente ânsia de vômito, todo momento, todo dia, todo dia, Senhor, essa pessoa tem sentido, essa ânsia de vômito, essa dor no estômago, é um embrulho, parece que não passa, qualquer coisa que come, já dá aquela gastura, aquela coisa ruim, eu dou uma ordem agora, ao espírito de enfermidade, solta o fígado, solta o estômago dessa pessoa, e sai agora, e toda comida que foi consagrada, aos demônios que essa pessoa comeu, para viver enfermo, enferma, em relação a isso, saia, solta, e vá embora completamente, neste momento, agora, que a tua glória, Senhor, comece a ser liberada, mais, libera mais do teu fogo, Senhor, aonde ele e ela, está com a mão, a dor da cabeça, essa enxaqueca, que a glória queime agora, dor na nuca, na coluna, nos pés, nas pernas, no estômago, no peito, aonde está essa dor, nas partes íntimas, toca agora, toca agora, e libera, libera-se, libera o teu poder, neste momento, e toca ele, toca ela, com grande poder, Senhor, toca o ventre, e faz essa mulher ser, mãe, arranca, Senhor, a enfermidade, a doença, e por mais que eu não estou citando o nome de todas as doenças, o teu filho, a tua filha está citando, diga aí, meu irmão, minha irmã, porque a glória vai te pegar, e agora, toca, Senhor, e cura essa pessoa, ouça aí, anjo do Senhor, qual é a enfermidade, e cura esse homem, cura esta mulher, agora, libera poder, libera, rabacantorobastocomandarabalabas, toca, toca, e cura completamente, agora, cura, cura, restaura completamente, pai, este homem, essa mulher, e faz a bênção do Senhor, meu pai, ser real, libera a tua glória, vai queimando essa pombagira do inferno, vai queimando os trabalhos, as bruxarias, os encantamentos, a perturbação, que entrou na mente desse esposo, a perturbação, que entrou na mente da esposa, acabou o casamento, ou está acabando, está sendo destruído, traição, briga, contenda, desentendimento, da mesma forma, acontece no namoro, no noivado, é o amante, que entrou, a amante, que entrou, a família, de um lado ou do outro, que está manipulando, intervindo, tentando se opor, tentando acabar com tudo, eu declaro agora, que é esse maranhado, esse ninho de serpente, porque serpente é a traição, eu dou uma ordem agora, a todas as pessoas, que estão sendo manipuladas, e usadas pelas trevas, esse nível de trevas, ele é destruído agora, quebrado agora, porque a glória de Deus, se manifesta agora, ramacantorobassou, comandarabalabassou, cita o nome do teu esposo aí, cita o nome da esposa, do noivo, da noiva, do namorado, da namorada, porque a glória vai pegar, essa pessoa agora, toca Senhor, toca Jesus, toca Jesus, e se tiver demônio, é para manifestar aí agora, toca, toca e vai queimando, queimando, ramacantorobassou, raios da glória, raios da glória, libera, libera Senhor, libera, libera, para desto, ramacantorobassou, e andar, é para quebrar coração de pedra, é para mudar Senhor, completamente esse humor, áspero, grosseiro, irritado, nervoso, nervosa, rapacantorobassou, comantorialabassou, toca-se, e libera a tua glória, libera também, na vida do solteiro, que quer encontrar, uma pessoa de Deus, e não consegue, parece que vive, em Lodebar, no lugar do esquecimento, ninguém vê, ninguém percebe, está esquecido, há anos, se passando, quando encontra, um relacionamento, não dá certo, não prospera, não vai para frente, dá uma, uma frieza, acaba, não sei, algo acontece, para essa pessoa, ficar só na carência, ou, viver a carência, nas prostituições, ou essa pessoa, vive na solidão, eu dou uma ordem, a esses demônios agora, solta ele, solta ela, e vai embora, perca completamente, a tua influência, perca completamente, a tua força, solta, e saia, 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 completamente, solta agora, a causa judicial, o benefício, a aposentadoria, a pensão, a indenização, a herança, solta a empresa, o trabalho, a profissão, pois eu estou profetizando, é que a glória de Deus, venha, para liberar tudo isso, para abrir a porta, de emprego, para prosperar, para vender muito, para ter muito contrato, muitos contatos, muita network, muitas pessoas, interessadas, muitas pessoas, liberando aí, em todos os lugares, soprando o nome, dessa pessoa, da empresa, do que ele, do que ela faz, e uma chuva, de bênção, aquele nível de bênção, sem medidas, vindo sobre ele, vindo sobre ela, rabacadorobassu, comanturialabassu, reikamanturobastu, comanduri, alabassu, comandahá, e que no nome, de Jesus, o milagre, aconteça, o céu, se abra, honra-se, liberando mais, do teu poder, liberando mais, da tua glória, meu pai, sobre o ministério, chamado, dons proféticos, níveis de unção, de glória, começa a liberar, aumentar, meu pai, aguça, os dons espirituais, que já estão, nessa pessoa, para que ele seja, para que ela, seja um instrumento, de excelência, nas tuas mãos, eu profetizo, o crescimento, na vida dos pastores, o alargamento, de fronteira, o perímetro, de conquista maior, eu declaro, meu pai, que a unção, do céu, venha sobre ele, sobre ela, o renovando, a renovando, trazendo um novo nível de poder, nova variedade de línguas estranhas, um novo nível de cura, de revelações, de visão, de sabedoria, de inteligência espiritual, recebe, meu irmão, recebe, minha irmã, e toma posse, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, recebe, rapacantarapalabacantoromassuquia, reikamantorobassuquiamanturras, toma posse, meu irmão, toma posse, minha irmã, e viva, o melhor de Deus, para a tua vida, viva, o melhor de Deus, para a tua história, em nome do Senhor Jesus, amém, e amém, e glória a Deus, então, marque o seu joinha, o seu gostei, deixa o seu like aí, né, eu disse aqui ontem, para os irmãos irem lá no vídeo, do, do estudo sobre as janelas do céu, marcar o joinha, obrigado, muita gente foi lá, para marcar o joinha, para deixar o like, tá bom, quem não assistiu ainda, assista, primeiro link nas descrições, tá, e ajuda a compartilhar aquele vídeo também, viu irmãos, manda para todo mundo, manda no grupo da igreja, dos pastores, você que está no WhatsApp aí, manda para todo mundo, faz uma campanha aí de divulgação, para ajudar a gente a crescer, para ajudar a gente a encontrar mais pessoas, porque você também está abençoando essas pessoas, através destes vídeos, desse conhecimento, e fala para a pessoa, assista esse estudo aí, vai mudar a tua vida, vai mudar o seu pensamento, pode mudar a tua história, então, fala para a pessoa assistir, tá, dá esse feedback para ele, para ela, e fala para a pessoa assistir, tá ok, e quem quiser, como eu disse, abençoar o nosso ministério, as contas estão aqui abaixo, nas descrições, que Deus abençoe você, e eu aguardo você aqui amanhã, para mais um dia de oração, está chegando, né irmão, finalzinho aí, mas eu tenho certeza, que vai ser benção, tá bom, forte abraço, e um beijo no seu coração, e aí,